1 xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo cheia, 2 colheres de gordura vegetal, 250 ml de temperatura ambiente, 1 ovo separado, 1 colher de sopa de fermento biológico, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Agora a gente vai usar a gema, então vamos aproveitar e colocar o fermento, o açúcar e o sal. Vamos acrescentar a farinha de trigo e a gordura. Vamos acrescentar a água até dar o ponto. Lembre-se de colocar aos poucos a água. A gente usou apenas 200 ml de água, tá? Vou fazer esse procedimento aproximadamente uns 2 minutinhos, salvando. A massa fica quase no ponto. Bem elástica. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutos. Nossa massa já descansou. Vamos trabalhar com a água. Vamos abrir. Depois que vocês abrem, recortem em 3 pedaços. Vamos colocar para dentro. Passa um pouco de farinha de trigo ou pouquíssimo. Vamos abrir a massa. Vocês abrem mais na lateral, tá? No meio vocês deixam... No meio eu deixei sempre mais com massa, tá? Agora vamos fazer a nossa trança. Vamos unir as pontas. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Vou colocar no botão aqui. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Vamos usar uma gema e uma colher de creme de leite. Vamos misturar. Pessoal, vamos pincelar. Vamos finalizar com frutas cristalinas. Vamos levar no forno dos 20 graus aproximadamente uns 10, 15 minutos. Olha o resultado, gente. Super, super maravilhoso. Eu amei o resultado. Então, ter pena, dó de cortar. Mas é comida, então vale. Olha isso. Que delícia, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.